Atenção, atenção, tripulação, sejam bem-vindos ao presidente da Evoada Preparem seu foco e o álcool de sol, que a previsão é tipo muita ousadia E talvez o tempo inúvel, por conta da fumada dos black Aproveitem a viagem e só tomem cuidado com o tubarão Dopei no Atlântico de bate, pra pescar piranha Só tem que ser forte, mas nós trem a mãe Hoje é só Juliette e arte, final de semana Começa em Brasilia, termina em Angra Descontrolim no drink, MD, rosa e open bar Aqui não tem Wi-Fi, mas nós vamos navegar O atualmente te ver em casa StarBank Deixa eu te falar Você comia eu, o alígano Compreendo StarBank É que se bater no barão É que se bater no barão A perda da terra bate junto com o gravão Não, não, não É que se bater no barão Pra que é cheiro de louque Se dar a volta de um barão Não, não, não Não, não É que sim Não, não Não, não Não, não Goiânia é terra das gostosas aí, terra do sertanejo O Zé Corno, mas se o talarico é parceiro Quer aplicar o golpe não sabe eu vim da roça Quer aplicar o golpe não sabe eu vim da roça Ou não, eu vou te levar no bigode Ou pega antes ou depois ainda, acha que tá lindo Vou tocar o berrante só pra quem já levou x Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem invejado em mim, venha ser corno também Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem invejado em mim, venha ser corno também Deu galha no namorado, pegando o melhor amigo Goiânia é tipo isso, fabrica de talarico Goiânia é tipo isso, fabrica de talarico Vou pegar antes ou depois, tá achando que tá Vou pegar antes ou depois, tá achando que tá lindo Goiânia é tipo isso, fabrica de talarico Atenção, atenção, tripulação, sejam bem-vindos ao presidente da erguada Prepare-se o corpo ao cruz de sol, que a previsão é tipo muita ousadia E talvez o tempo inúvel, por conta da formato dos black Aproveitem a viagem, só tomem cuidado com o tubarão Dropei no Atlântico de Bátio, pra pescar piranha O sol tem que ser forte, as nós trem amanhã Hoje é só Juliette e arte, final de semana Começa em Brasilia, termina em Angra Descontroli no drink, MD Rosa e Open Bar Aqui não tem wi-fi, mas nós vamos navegar Música 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 Que nem mais me roubarão Pra que é que o geróquilo Que se dá na maldade ou não Goiânia é terra das gostosas É terra do sertanejo Terra das gostosas É terra do sertanejo O Zé Corno, o Maci Os talarico é parceiro O Zé Corno, o Maci os talarico é parceiro Quer aplicar o golpe, não sabia ouvir a roça Quer aplicar o golpe, não sabia ouvir a roça O Aipão, ou não, eu vou te levar no bigode O Aipão, ou não, eu vou te levar no bigode O Aipão, ou não, eu vou te levar no bigode Vou pegar antes ou depois ainda acha que tá lindo Vou tocar o berrante só pra quem já levou x Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, venha ser corno também Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, venha ser corno também Deu galha no namorado, pegando o melhor amigo Goiânia é tipo isso, fabricar o talarico Goiânia é tipo isso, fabricar o talarico Vou pegar antes ou depois, tá achando que tá lindo Vou pegar antes ou depois, tá achando que tá lindo Goiânia é tipo isso, fabricar o talarico